Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou José Antônio, sou de São José do Rio Preto, fabricante da churrasqueira Espeto Giratório Girobus. Quero contar para vocês a história como foi criada o Espeto Giratório para assar espetinho de bambu. Como eu sou uma pessoa apaixonada em carne assada, inclusive em espetinho, eu comprava espetinho toda tarde nesses locais onde assa espetinho. Chegava em casa para comer o espetinho e achava ele cru, mal assado, muitas vezes com aquela química que eles colocam para amolecer a carne e aquilo me fazia mal. Resolvi que eu tinha que assar o meu próprio espetinho. Comecei a assar o meu próprio espetinho em casa. Assando o meu espetinho em casa, senti dificuldade em assar, aquilo queima a mão da gente na hora de virar o espetinho. Então resolvi criar o Espeto Giratório. São o Espeto Carrossel que assa 16 espetinhos. Você coloca o espetinho, tira quando você quiser, não precisa parar a roleta, certo? O sucesso foi tanto que as pessoas começaram a me pedir. Aqui, esse pequeno aqui, assa 16 espetinhos. A churrasqueira pequena, olha. 16 espetinhos. As pessoas começaram a me pedir se eu não conseguia fabricar ele para mais espetinhos. Então, eu fui fazer um estudo. Comecei por aqui. Coloquei um motor maior, mais poçante aqui. E aqui que é o motor, olha. Liga e desliga, tá vendo? Vou desligar. Ligou. Coloquei um motor maior aqui. E fabriquei o carrossel duplo, olha. Tá vendo? Ele é duplo. Aumentei o tamanho da churrasqueira. Aqui, ele assa 32 espetinhos, olha. De uma vez só. É o mesmo processo, né? Só você assa um lado do espetinho e você faz isso aqui, olha. Dá um giro de 45 graus nele, olha. E assa o outro lado. Quer ver? Eu vou girar um aqui para você ver, olha. Você girou, assa o outro lado. São 32 espetinhos, olha. A churrasqueira ficou maior, mais poçante. Uma vez eu vi uma máquina de assar espetinho na internet. Procurei saber o valor dela. R$ 3.000,00 uma máquina. Assava 40 espetinhos. Essa minha assa 32 espetinhos de uma só vez, olha. Mas o preço, o valor é bem acessível para qualquer pessoa. Tanto para você que já é do ramo, Que produz espetinho, vende, vive de espetinho, Trabalha de vender espetinho, gente. Olha que facilidade, olha. Você não precisa estar virando, não precisa ficar olhando. Em outra situação, aqui a carne assa realmente. Por quê? Porque ela fica girando. A gordura que é dispensada da carne de cima, cai na de baixo. Então você, é um processo diferente de assamento. O dia que você comeu um espetinho assado, Em uma churrasqueira como essa aqui, Nunca mais você come espetinho assado em grelha. Na grelha ele perde todo o suco. Todo o suco cai dentro do carvão. Pode ver que ele não produz quase nem fumaça. Bem pouca fumaça. Então eu estou aqui esperando você fazer um contato comigo. Para que eu possa mandar para você essa novidade. É a churrasqueira Giro Plus Turbo. Nós já predominamos elas de Turbo Plus. É a churrasqueira Turbo Plus. 32 espetinhos de uma só vez, gente.